Será que agora tá vindo? Que máscara é essa, mano? Se eu gritar, eu não vou olhar pro killer. Eu vou gritar. Com certeza que é essa, né? De gritar. Eu vou gritar... Mano, ele sabia que eu tava no cantinho, velho! É, quebra palete com a linguiça nível 1 aí, burro. Mano, eu tô com a quirk de sorte, eu tô com gâmbito rápido... Gâmbito rápido! Segundo fôlego e dramaturgia, mano. Eu também tô de segundo fôlego, mano. Onde você tava, mano? Te curaço, te curaço, te curaço. Eu tô no escorrega, lá em cima. Eu tô de cima? Ué, ele virou na Lívia! Ué, Lívia, você não chega aqui nunca, caralho! Pula no buraco aí. Pula não, que ele tá aqui. Deixa eu te curar, que eu tenho uma perk que eu preciso curar. Eu também tenho, mano. Não, vem no 9, Bojoca. Oh, shit! Vai ser respeitado com a linguiça de pé aí. Bravo! Não tem como ele não ter nada de aura, velho. Que bizarro! Ali já viu o cantinho que eu agachei, né? Ele caiu no buraco me irritando já. Tipo, ele caiu... Eu não gosto desse cara. Eu tô com a perk de... De... Da CDX e... Mano, ele virou em mim. É próprio Spotify. Da distortion ou a perk do... Do Yorch quando ficou aí? Eu consigo sumir no Shadow Star? É a do... Consegui! Maldade, ele acabou. Maldade, ele acabou o Step aqui. Ele tirou. Eu vou entrar no armário e ativar a perk da Zarina do Perk... Do Peixe no meu anjinho. Ele foi lá... What? Tadinho, velho. Eu acho que deu certo, mano. Ah, mano. Esse cara é muito f... Vou adotar esse cara. 3. O escorrega é 9, né? Aqui era 7. Aqui era 7. Eu não gosto. Não gosto. Uoooow. Alguém me cura no 3. O banheiro é o quê? O banheiro é 1. Tô 1. Virou em mim, mano. Ele virou em mim. Mas tá 1 em cima ou em baixo? Em cima. Tá, eu tô indo. Eu tô no 2. Em cima, em cima. Ah, maldito seja, velho. Maldito seja, Nemesis. Só sai derribando me curar. Olha! Olha! É perigoso esse cara. Ah, ele só deu W, mano. Bojack adestrou o cara. Deixa eu sair. Pera que eu caio, mano. Sem janela é f... Ah, ele achou que tinha polit aqui. Só tem gente. Tem alguém perto? Eu tô perto. 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 Fala quando eu puder cair, né? Ah, se quiser. Vai matar esses zumbis aqui. Tô nem aí, mano. Ah! Ah, velho. Eu não achei que ia chegar em mim, velho. Eu cheguei na palet ele vacilando. Ele vai tirar o boom todo. Ah, velho. O zumbi tá vindo, mano. Alô, o zumbi não tinha... Agora, agora. CJ, CJ, CJ. Eu tô aqui pra save também, mano. Tenta CJ, duvido. Eu travo ele, se quiser. Ah, o zumbi tá no f... É f... Bojack tá do lado aqui, velho. Eu vou pegar o gen aqui avançado. Ah, velho. O zumbi tá vindo, mano. Eu vou pegar o gen aqui avançado. Ai, cara, o paixão toma. Ele tem força de penis, mano. Ele tem força de penis, mano. Nossa, mata o zumbi e dá os... Tem ninguém que não. Tem ninguém que não. Oxi, arre! Ele deu... Ele deu ré. Olha lá. Me levanta, me levanta. Você deu uma ré que ele deu, mano. O zumbi engatou, mas... O zumbi engatou, mas já é. Ah, ele chutou ali. Ah, mas a gente tem que drogar. A gente tem que drogar. A gente tem que drogar. Nossa, o zumbi aqui no chão caído. O que for é? Ah, se bem que você tá com o mend, né, mano? Eu tô saindo mend, três minutos eu tô saindo. Eu tenho fó de Tinder, eu posso te dar e cair, mano. E o fó de pípo eu fico devendo. Só que eu tô broken, tem que esperar. Pode ir pra e brinca, né, digamos. Ele virou em meia, ele virou em meia, ele virou em meia, pega a situação, pega a situação. Eu tô em 27. Eu não sei numerar o mapa. Vem, 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 não. Onde? Vem, vem, vem. Não. Não, eu tinha uma escada. Sobe. Onde o portão, onde o portão. Os dois estão abertos. Vai reto. Não! Direita! Cadê? Cadê? Ah, aqui. Tá safe, Bander? Eu tô de boa. É, não. Pô. É, não. Eu não entendi nada. Ele quebrou a pallet que o Gustavo tava e ao invés de ir no Gustavo, ele vem me dar um M1. E o Gusto pegou uma distância do cara. Era o Wilson de novo. Ele tá evoluindo aí, mano. Dá licença, rapidinho. Dá licença, rapidão. Dá licença, rapidão, rapidão, rapidão. Você me fez perder uma stack. E nem é flashmine, é o idiota, mano. Oxi! Oxi, alguém gritando ali mesmo. Nossa, é console! É console pra caralho! Eu tô no meio do mapa, mano. Ele não tem o addon de vim, segundo o Sari, tá rapidão. Ele vai ligar o poder vir em mim, né? Esse canalha, professor. Vai, tá no cá, mano. Nossa, ele bateu pra trás e pegou em mim. Que desgraça. O Gusto é o Editing. Oi! Ah, mas a gente tá pra ali, velho. Levanta, levanta. Tio! Não, levanta. Se você levantar, o Bojack morre. Levanta, levanta. Levanta, não levanta. Pode levantar, levanta, levanta. Agora levanta, agora levanta. Ele bateu bastante, velho. Ele odeia aquele gen, velho. Oxi! Ah, doblitos do quê, mano? Eu tô muito lagado, gurizada. Não vou conseguir tancar, não. O Livio, dá pra gente fazer uma parada da hora aqui na Shai. Eu tanco, eu tanco. Eu tanco, eu tanco. Ele respira. Caralho! Tá tancando? Oh, drop a check. É, não foi dessa vez, Lejão. Oh, drop a check! Olha, por onde? Meu Deus, eu não venho aqui, Lejão. É muita macroplay, fodeu, Bojack. Ele não tem folha. Me dá! Jogador de Lejão! Calma aí, eu me cura e salva, eu me cura e salva. Só sai de perto do gancho pra não me pegar no... Salva, salva, salva. É um burro. Ah, risco, check, cara. Botão da onde? Não, vou pegar agora. Foi nove, 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 capetão. Eu tô ganhando também, mano. Eu tô abrindo três, né? O capetão tá mutado. Como é que eu me mutei, velho? Ah, eu tô botando o bagulho no... No... Morro. Pega o item, Fox. Pulei. Ele bateu em mim um... Mas não faz a tech... Travei, travei, travei. Eu ia falar pra você fazer a tech de... Poxa, eles vão poder, eles vão poder. Eles vão poder, eles vão poder. Bora só tentar cair perto do meio do mapa. Bora tentar cair só no meio. Ué, eu sou escolhido? Ué. Eu vou tentar... Eu vou cair no meio do mapa aqui. Ele ficou no booster? Ele vai me derrubar. Eu tô na palest, tô na palest. Ah, pegou a gerada. Alivial salva? Não dá não. Nossa, eu vou... Nice, nice. Três, 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 três. Três, 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 três. Nossa, caralho. Jogo de Corpo aí da Yui, mano. Eu nunca vi a Yui empurrando o Liju antes. A Yui quase saiu do mapa. Caralho, a Lívia deu um ombrado. O Liju foi pro lado, literal. Não. Era o Liju. A Liju é marrom, ou o Paz, o Jav é o Jav é o Jav é o Jav é o Jav. Aí eu ia... Porra. Ele tinha Whisper de novo. Vou reportar por terrorismo. Por que que... Por que que ele botou Black Ward só esse gado? Mas são os adultos de main. Mas ele é percoceiro. 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 Os main legions falam que esses dois são os melhores, mano. Ele é percoceiro. Ele quer guardar só. Mas é a do Marroca. Ele quer bater 5 mil, mano. Essa é a meta. Cara, Black Ward pode desar no mal. Foda. Ainda acreditava, cara. É, se pá, quando vier o 2v8 vai ter missãozinha também, se pá, né? Quanto que vem o 2v8? Julho. Julho? Julho já vai ter acabado o Paz, né? Acaba... Ah, não. Acaba 16 de Julho. O Paz. É, se vir... O aniversário começa dia 3... Ah, não. É 3 de Junho, aniversário. Cara, aí tô perdido. Não sei. Ah, eu devo zerar o passe no nível 4. O... A parte azul ali... Quero que cê foda. A parte azul ali... A parte azul ali... A parte azul ali... Minha meta é o setembro. Uma pessoa normal que zera o passe no nível 4. Minha... Já zerou o livro? Ah, faz muito tempo. Caralho! Eu só quero esse Doctor aqui, mano. Muito zico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.